Tudo que eu leio em um dia, eu precisava fazer a minha mala porque eu ia pra Fortaleza Então às 7h40 da manhã eu abri o Ler Mais e fui escolher um audiolivro Eu amo escutar um livro enquanto eu estou fazendo uma tarefa manual E o escolhido da vez foi esse aqui A raiva não educa, a calma educa Coloquei meu fone de ouvido e fui fazer a minha Mas eu fui me arrumar, porque afinal tinha que ir pro aeroporto 9h09 eu já tinha acabado a leitura Então check o primeiro livro 2h30 eu já estava dentro do avião pra ir pra Fortaleza E eu escolhi pelo Ler Mais, Ler Guilty Que é essa fantasia fenômeno que todo mundo tá falando que é incrível 7h24 eu estava chegando em Fortaleza e já estava em 62% do livro Cheguei na cidade à noite, arrumei as minhas coisinhas E ali 10h30 eu já estava terminando o livro E eu falei, vou dormir? Não Comecei a continuação, porque também está no Ler Mais Eu amo o Ler Mais porque ele tem infinitos livros E essa possibilidade de você sempre estar lendo